E é assim que fica a bagunça pós-maquiagem Tem coisa até que eu não usei Pensa no alvoroço na hora Confesso pra vocês que eu não sei como eu me acho Vocês pediram no vídeo de hoje Me compartilhar com vocês a sugestão de uma maquiagem Pra festa de fim de ano, natal, ano novo É apenas uma sugestão Vocês sabem que eu não sou muito de ousar Porque eu não tenho muita criatividade Não sou maquiadora profissional Mas a gente tenta e faz o que pode Usei alguns produtos que eu tenho por aqui Mas você pode usar o que você tem aí na sua casa Certamente você vai ter um resultado bem bacana Caso vocês gostem Foda o agrado de vocês Se vocês curtirem, compartilharem Eu retorno com outras opções Vai ficar a cargo de vocês Deixa aqui suas sugestões Vou ficar de olho em tudo Então chega de blá 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 Bora lá conferir o passo a passo E eu espero que vocês gostem Beijo Pele limpa e bora preparar essa maquiagem Começo aplicando o Boost Anti-Age da Be Young É um prime que ajuda a minimizar os poros E deixar a pele mais lisinha Pra deslizar melhor a base Eu gosto desse prime principalmente pra foto e vídeo Eu acho que dá um efeito, um resultado de pele lisinha bem bonito Em seguida apliquei a base hidratante da quem disse Berenice Base Aqua É uma base que tem cobertura na medida Não é tão rebocão Mas deixa a pele bonita Com um viço bem bacana Espalhei com a esponjinha da Mari Saad E vocês podem ver que já dá uma boa uniformizada Sem pesar muito Não vai mudar muito aqui essa questão da preparação da maquiagem Que eu já uso e mostro pra vocês normalmente por aqui pelo canal O corretivo de hoje é o Boing da Benefit É um corretivo que também tem uma cobertura bem bacana E tem um fundo amarelado assim como eu gosto Também espalho com a esponjinha da Mari Saad E vou selar esse corretivo e dar uma leve iluminada Como eu já costumo fazer Com o pó banana da Zanf É um pozinho que eu gosto da sua pigmentação na medida E ilumina bastante E sela todos esses produtinhos pra não craquelarem tanto Agora vou começar já a preparação dos olhos com BT Velvet Na cor Toff da Bruna Tavares Esse produtinho aqui é ótimo pra esfumar Vocês vão ver aí que apesar dessa sua textura de batom líquido mate Esfuma muito bem, dá um efeito bem bacana Então ele vai ser a base das sombras do que a gente vai aplicar em seguida Dei uma esfumada bem simples, básica Apaixonada por esse efeito que ele dá Sem precisar esfumar muito, aplicar muito produto Dá um sobreado bem bacana Por cima eu vou aplicar um tom de marrom com fundo acinzentado Que vem na palitinha nova da Tracta na cor sobretudo Vou bem nessa marcação do côncavo Pra dar mais profundidade, dar uma leve dramatizada E esfumando ao mesmo tempo E eu esfumo bastante, vai e vem, movimentos circulares Pra já dar uma transição bem interessante Apesar de que por cima desses Eu ainda vou aplicar uma sombra com fundo meio vinho de textura cintilante Que também é dessa palitinha Meu dedo marcou errado aqui, mas é o da direita Com o pincel um pouco menor Eu vou acrescentar nesse meinho aqui Bem onde tá essa divisão do meu côncavo E esfumando com o movimento de vai e vem Vai dar mais profundidade, vai dar uma transição bacana Na hora do pigmento ali do glitter Vocês vão perceber E aí eu acho que a combinação ficou até interessante Vou fazer a misturinha da cola da Bruna Tavares Juntamente com o glitter na cor gold Eu vi essa dica no Instagram dela Ela fez a misturinha dos dois E depois passou com o pincel Segui a risca, fiz a mesma coisa Um pincelzinho fininho Eu acho que dessa forma dá mais precisão nos locais No qual você quer aplicar o glitter E daí que a minha intenção aqui é aplicar Em toda a pálpebra móvel Não toda, mas boa parte Onde que quando eu abrisse o olho e marcasse Que eu tenho essa parte bem gordinha É muito chata pra aplicar Sem contar que o glitter é um pouquinho grosso E eu uso lente, então eu fico com medo de entrar no meu olho Então só nessa áreazinha aqui mesmo Na pelinha no meio, no centro A pálpebra móvel E agora eu vou fazer um delineado bem fininho Com a caneta delineadora da Ricoche É algo bem sutil mesmo Não é gatinho Só a rente raiz dos cílios Máscara pra cílios turbo 5.0 Antes de aplicar os cílios postiços Testei um modelo hoje pela primeira vez É o modelo da FEMI Da Faces C332 Gente, eu fiquei apaixonada Vocês já vão ver Aqui eu apliquei mesmo as sombras Que eu apliquei em cima Na rente raiz dos cílios inferiores Pra dar um sombreado Uma continuidade Aqui eu tô com os cílios postiços Que eu comentei com vocês Ficou bem bonito Um efeito bem bacana E agora eu vou finalizar a pele Contorno eu apliquei esse pozinho Da linha Santa Make Da Louis Anse Na cor C É um marrozinho que fica bem natural Bem bonito E blush Eu apliquei o duo de blush O novo duo Na verdade É o New Vibe Da Ruby Rose Na cor 04 Misturei essas duas tonalidades aqui Dei uma corzinha Com fundo rosadinho Mas pro natural Bem interessante Iluminador Apliquei o iluminador Apego do momento Que é o da boca rosa Eu acho que ele dá um cintilante Bem bonito Um glow bem sofisticado E apliquei todos aqueles pontos Que eu gosto de iluminar Principalmente no canto interno do olho Pra finalizar nos lábios Eu apliquei o Insta Lip Matte Da Intense de Boticário Na cor nude É um nude lindo E ficou bem bacana Eu achei que urnou com os olhos E esse é o resultado final da maquiagem Uma pegada mais sofisticada Bem glam festa Super coringa Não tem nada de muito difícil Como vocês viram E eu espero que vocês tenham gostado Tô super curiosa agora Pra saber a opinião de vocês Vou ficando por aqui Um grande beijo Fiquem com Deus E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau